Depois de 11 anos sem produzir um evento em BH, Anderson Noize promove uma noite para entrar para a história. Anderson Noize, 24 anos, vai celebrar a trajetória do DJ Mineiro, que escolheu o mercado das borboletas para o evento que promete muitas surpresas. Voltar a fazer festa em BH, para mim, é uma coisa que eu estava ensaiando já há muito tempo e, assim, muita gente mandando e-mail, pedindo, quando eu passava em BH, faz uma festa, faz uma festa. Não tinha como não fazer um mix de algumas ideias antigas com várias ideias novas. Mostrar um pouco também dessas minhas andanças pelo mundo, vendo uma coisa aqui, outra ali. E mais ainda que, tipo assim, todo mundo fica perguntando o que vai acontecer, mas a gente está igual a escola de samba, a gente está escondendo o carro alegórico. Quem vai tocar nessa edição, dessa edição de 24 anos, vai abrir a festa o Robinho e o Alvinho, Little Noise. Na sequência, vem o live do Clickbox, são dois paulistas e depois eu toco. Até a hora, eu acho que não tem horário para acabar, as pessoas têm que ir para ver. A história da mamãe vai ser muito legal. Inclusive, assim, já tinha também 11 anos que a Aline não ia nas festas, né? E eu acho que está todo mundo falando demais de vê-la de novo na festa. Esses 11 anos que eu fiquei sem fazer festa, eu tive a oportunidade também de estar muito dentro de estúdio, aprendi muito com isso. Mas, assim, eu acho que chegou num ponto agora que virou necessário fazer alguma coisa na cidade. Não só para que eu acho que é legal, mas também para que as pessoas que estão indo na festa, elas comecem a ver outras coisas que estão acontecendo. E também, para quem está fazendo a festa, entender que as possibilidades de fazer um evento são várias. Isso é uma ideia do retorno. E aí E aí E aí E aí E aí